Olá, hoje vamos a mais uma história que se chama Pimpona, a galinha tonta. Pimpona era uma galinha branca, grande, bonita, boa poideira, mas tinha um grande efeito, era muito vaidosa. Pimpona, julgava-se a mais importante da capoeira, que acarajava com ar superior e não queria ser branca como as outras galunas. Branca como elas, nunca, dizia a quem quisesse ouvir. E passava o tempo a pensar no que havia de fazer para mudar de cor, ser diferente. Ai, se eu tivesse uma madrinha, como a gata borralheira, pensava ela, era só zaz com a varinha de condão e ficava num instante cheio de penas brilhantes coloridas como gal. Um dia, depois de muito matutar no assunto, tive uma ideia. Vou fazer como o caroche, enfeito-me correndo as fitas e laços de cores garridas e hei de ficar mais vistosa que um pavão. Assim fez e assim foi passear para junto a capoeira. Quando as outras galinhas a viram, começaram todas a agargalhada. E foi tal a barulheira que a dona da quinta, a senhora Balbina, veio a correr a flita, ver o que se estava a acontecer. Quando viu a pimpona naquela confusão de rendas e laços, nem queria acreditar. Também ela se fartou de rir. Ah, 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 ria a senhora Balbina. Só podia ser a pimpona. É mesmo tonta esta galinha. A senhora Balbina já estava habituada àquelas extravagâncias. Mas perdoava-lhe sempre, talvez por ela ser tão boa, poideira. A pimpona é que não achou muita graça à risota e foi-se afastando ao mesmo tempo que perdiu os enfeitos e resgungavam. São todas umas parvas, não percebem nada de moda. Mas pensando melhor, talvez eu consiga arranjar outra solução. Disse enquanto se desembaraçava do resto das figuras. E outra ideia nasceu na sua cabeça de galinha. Vou pintar-me, vou pintar-me da cabeça às patas. E elas vão ver que é a que se vai rir. Assim fez. Foi direito em arca da ação à procura de tintas que pudessem dar cor às suas penas brancas. Felizmente encontrou muitas cores. Linha no rótulo preto, azul, branco, cor de laranja, verde. É isto mesmo. Verde. É uma linda cor. E conforme pôde lá se pintar algo. Terminada a tarefa, senti-se bela. Pôs um ar arrogante e pá tá aqui, pá tá colá. Foi à sua vida como uma galinha verde fosse a coisa mais linda do mundo. E há até pensando nos elogios que as companheiras haviam de lhe dar. Mas enganou-se a pimpona. As outras galinhas traçaram dela e até o galo lhe disse coisas pouco agradáveis. Oh, pimpona, já chegou o carnaval? Estás mascarada de extraterrestre? Há debo estar no fato. Foram estas e outras coisas ainda piores que ela ouviu de todos os lados. Um pouco aborrecido e muito zangada passou o dia sozinha e não teve coragem de voltar à capoeira. Ao fim da tarde, ali mesmo no meio do campo, meteu a cabeça debaixo da asa e preparou-se para dormir. Àquela hora do lusco-fusco vinha regressando à quinta, o senhor Belmiro, quando deu com os olhos, numa coisa estranha, verde e arredondada. Ora esta, disse a aproximar-se. Como é que eu queria ser esquecida uma melancia? Tão grande. Vou levá-la à minha balbina. Puxou da navalha e debruçou-se para lhe cortar o pé. Quando a Pimpona saltou e fugiu apavorada. Có, coro, 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 julgando ser aquele último dia da sua vida. O senhor Belmiro ergolou os olhos. Nem queria acreditar no que via. Ah! Desclamou, abrindo-me muito a boca. É a Pimpona. Só podia ser aquela galinha maluca. Entretanto, a Pimpona acomodou-se como pôr de longe da capoeira para passar a noite. Pensando nas aventuras, ou melhor, nas desventuras, o que tinha passado. Não se sentia muito feliz, mas não desistia da ideia. Branca como as outras é que ela não queria ser. Mal rompeu o dia, correu a arrecadação. Não gostam de ver de... Pois vamos ver o que é uma galinha vistosa. Disse enquanto escolhi uma tinta cor de laranja. Branca como elas nunca, umas deslavadas. E pôs mãos à obra, quer dizer, patas à obra. Com alguma dificuldade, pois a tinta era pouca e não tapava a pintura anterior. E assim ficou-se a pintada de verde e cor de laranja. Elas vão ver, resmungava, aquelas palonças que nem pensam em pôr ovos. Só pensam em pôr ovos e comer. Elas vão ver o que é uma galinha moderna. Mas, coitada, mais uma vez sofreu uma desilusão. Toda impertigada à pimpona, nem via como estava feia e ridícula. Estava ainda longe da capoeira quando as companheiras começaram a cantar. Lagarde pintado, quem pintou? Foi uma velha que aqui passou. Então a bubana percebeu que a cantiga de um lagarde pintado era para ela. E os risos e assobios eram tantos que desta vez a galinha vaidosa teve de fugir. Ao anoitecer, mais uma vez, não voltou à capoeira. A falta de poleira concholou-se à beira do caminho. Vinha para achar da senhora Balbina. Mas que linda abóbora, exclamou, deve ter ficado aqui esquecida. Vou levá-la. Vai dar uma bela sopa. E debruçou-se para colher. Quando a galinha, apanhada de surpresa, cacarajou e fugiu da mão da senhora Balbina, que ficou muda de espanto. É outra vez a pimpona. Só pode ser aquela galinha tonta, disse enquanto havia a correr. E mais uma vez a pimpona passou a noite sozinha fora do poleiro. Admitiu que a pintura não tinha corrido bem e não estava bonita. Nada bonita. O que falta aqui são cores vivas, amarelas, azul, vermelho, pensou ela. E se bem o pensou, melhor o fez. Gastou as últimas tintas da arca de ação. E convencida do bom resultado do seu trabalho, saiu para a quinta. Mas tudo aconteceu como das outras vezes o pior. Pois até aos pintinhos, que andavam por ali a brincar, vieram a ver o que se passava e a riram também. Cansada de tanta troça, foi andando pela quinta sem saber bem o que havia de fazer à sua vida. Quando o filho da senhora Balbina descobriu É, na linda bola! E não esperou mais. Vantou a perna e zaz! Um pontapé forte levou a unha tonta para bem longe de ali. Có, caro, có, 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 có. Isto é demais. Isto não se faz, jangou-se a pimpona. Estou farta disto. Além de farta, começava também a sentir-se envergonhada. No dia seguinte, a galinha não apareceu. Nem no outro, nem no outro, nem no outro. Todas as manhãs, a senhora Balbina dava uma volta à quinta e à arca de sal, na esperança de a encontrar. Mas nada. Da pimpona na sombra. E lamentava-se. O que terá feito a minha pimpona? Era tonta, sim, senhor, mas era a minha melhor galinha. Grande, gorda, boa poideira, boa chocadeira. Já não volta, afiançava o senhor Balbina. Tantas noites fora da capoeira, foi apanhada por alguma raposa. Aos poucos, a pimpona foi ficando no esquecimento até que um dia, quando já ninguém esperava, voltou branca como sempre. Mas atrás dela vinham pinhando doze pintainhos lindos. Afinal, a galinha tonta tinha juízo. Foi uma festa na quinta. As companheiras que tanto tinham troçado dela esqueceram as zangas antigas e vieram felicitá-la por tão linda ninhada. O senhor Belmiro pôs na arcadação um cesto com palha para, à noite, a mãe poder aconchegar os seus filhotos. A senhora Balbina nunca havia sido contente. Foi logo buscar água e uma mão cheia de arroz para matar a sede e a fome à pimpona e aos pintainhos. São bonitos, dizia o senhor Belmiro. E a pimpona deve estar contente porque não são brancos. São todos amarelos. Todos não, disse a senhora Balbina. Este é todo branco como a mãe, disse apanhando-lhe o chão. Então este já tem nome, porque o senhor Belmiro, se é branco como a mãe, é o pimpão. Vitória, Vitória, aquela sexta-lhe.